Vitor, prazer falar contigo. Com esse aumento da taxa Selic, isso vai favorecer os bancos por um aumento do prêmio, da taxa do empréstimo, ou não? Vai prejudicar os bancos na medida que esse crédito se torna mais caro e há uma perda no volume? Primeiro prazer falar com você e ela também. Respondendo a sua pergunta, eu acho que você tocou nos pontos-chave. No fundo, um aumento de juros tem o seu lado negativo quando a gente fala da atratividade do crédito, mas ele também pode gerar alguma positividade em relação a spread. E a gente, tradicionalmente, no Brasil, associa muito spread a juros. Se a taxa de juros está alta, a tendência é que o spread seja alto. E mais recentemente, a gente tem observado que essa dinâmica tem alterado um pouco e que o movimento da taxa de juros nem sempre reflete, nem sempre reflete, de fato, o movimento dos spreads bancários. E a gente acaba ligando isso muito mais à maior concorrência, né? A maior competitividade que esse setor vai conseguindo ter. Então, a gente não vê os spreads, né? Os prêmios crescendo tanto nesse meio tempo, porque, enquanto isso, diversas outras empresas estão ameaçando esses bancos grandes, né? Com melhores serviços, com tarifas mais baixas. Então, necessariamente, o spread também tem que caminhar numa direção de maior competitividade. Então, a gente acaba vendo mais pela forma negativa de tratar esse momento de crédito, talvez com um pouco mais de pessimismo. A gente tinha já projeções muito agressivas para as carteiras de crédito dos bancos, né? Até pensando num crescimento geral do crédito no país. E talvez esse aumento da taxa de juros possa influenciar umas projeções um pouco mais modestas no longo prazo, para crescimento de carteira. Só que, assim, os bancos costumam superar também, tá? As estimativas de projeção de crédito no Brasil. Principalmente os bancos privados. Então, a gente tá falando de Itaú e Bradesco. Acaba que o Banco do Brasil já tinha uma dinâmica de buscar maior rentabilidade, ao invés de maior quantidade. Então, a gente já via que era uma dinâmica um pouco diferente. Mas a gente acredita que essa subida, primeiro, na taxa de juros, já tava muito precificada. A gente já vinha discutindo isso e as próprias projeções já apontavam isso. Então, até as curvas ali de crédito também já estavam ficando um pouco mais arrefecidas. Então, assim, não vejo grandes surpresas. Mas, na minha opinião, eu acho que pesa mais pelo lado negativo do crédito do que pelo positivo dos créditos.